Olá torcedor Tricolor, voltamos com o quadro Fala Guerreiro, depois de um período aí fora, nós voltamos com uma nova sequência de entrevistas e nada mais justo que começar com aqueles jogadores que estão disputando a Copa Paulista e com aquele que é o mais velho de casa, o goleiro João Lucas. João, 5 anos de Botafogo, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite de participar do quadro. Eu que agradeço o convite e vamos falar um pouquinho dessa trajetória nossa aqui no Botafogo e dessa competição que estamos fazendo, graças a Deus até agora bem. Começa falando pra gente, João, então sobre a sua história no Botafogo, são 5 anos de clube, é isso? Sim, vão fazer 6 anos agora, 6 anos que eu cheguei aqui em 2008 e estou aqui desde... É que você está com 29 anos também, né? Não, nada, nada, estou com 20 e cheguei aqui no sub-15, então estou desde o começo, né, até sub-15 até o profissional. Você veio de Orlândia, né? Vim de Orlândia. Você jogava lá, quem te trouxe? Conta um pouco pra gente do início, quem te trouxe pra cá, quem foram os seus primeiros treinadores? Então, no começo eu jogava em Orlândia, lá tem um clube, lá no clube da Morlan, aí com 12 anos eu comecei a sair, fui um time de empresário. Sempre como goleiro? Sempre como goleiro. Comecei a fazer testes em alguns clubes no Brasil, aí até que surgiu um amigo do meu pai daqui de Ribeirão, que teve a ideia e falou, ó, leva o João lá pra fazer algum teste e tal, vê o que que dá. Aí meu pai me trouxe aqui, eu com 14 anos na época, estava pra completar 15 e era o treinador, até era o Renato, irmão do Ferreira, trabalhando no sub-15 e o Gustavinho, preparador de goleiro. Aí consegui, passei no teste e tudo, e no começo deu até um problema pra me inscrever na competição, no Paulista Sub-15 e tudo, e eu cheguei em março aqui, em março de 2008. Mas aí eu comecei a jogar, entrei na competição só em, fui jogar em setembro, só que conseguiu me inscrever e tudo, e nessa época eu tô até agora. Quais foram os seus treinadores nesse percurso aí que você lembra, que trabalhou com você na base e também aqueles que você participou no profissional, só pra gente relembrar. Difícil falar tudo, mas eu cheguei a saber quem sou o Renato, teve o Wallace também, o Wallace me ajudou bastante, o Tom, o Glauco, passou por aqui, o Glauco, o Regis, o Macalé também, Ferreira, o Galo, o Galo eu já peguei no profissional, já tava no profissional. Esses foram os treinadores, fala um pouco pra gente daqueles jogadores que você lembra que passaram com você na base aí. Os jogadores, tem o Axel, vou falar dos meus, Axel, Ricardinho, que agora a gente tá parado de fazer na faculdade, Elton, os irmãos vienos, Elton, Érico, Daniel, Daniel Borges, o Guilherme, Alemão Álvaro, Júlio César, Caio, são alguns que a gente faz, que tá fazendo mais parte. Ô João, e nesse período de base aí, fala um pouquinho pra gente, quais foram os títulos que vocês conquistaram na base, quais foram as melhores campanhas que você se lembra? Então, títulos, ganhamos regionais, abertos, e o ano passado fomos vice-campeão do Paulista, né? Mas tivemos, desde que eu passei, equipes muito qualificadas. Em 2010, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu fui pro, jogava no Sub-20 já com o Regis, a gente tinha um Sub-20 muito bom, com muito bons jogadores, tinha Henrique, Matos, o Caio, o Júlio, muito bons jogadores, e foi uma equipe que me marcou bastante, até por eu ser mais jovem. E a equipe do ano passado também, do Sub-20, uma equipe que, não tenho o que falar, né? Chegou até a final e, não tenho o que falar, muito bons jogadores, foi uma equipe que me marcou bastante também. Ô, João, daquela final lá contra o Mojimirim, primeiro tempo 2x0, depois no segundo tempo o Botafogo acabou tomando 4 gols, e você foi expulso, né? Que tipo de aprendizado você leva daquela partida? Você se arrepende do que fez? Você foi expulso, talvez justamente porque empurrou o cara do campo, não pode fazer isso, mas também o juiz errou de ter dado o pênalti, porque foi nítido, foi na meia-lua, né? O lance, o Rivaldinho caiu lá. Mas que tipo de aprendizado você levou daquilo lá? Ah, eu aprendi muita coisa com aquilo, não só no futebol, mas pra minha vida toda, eu levei como experiência, porque foi um momento marcante, a gente estava, na partida a gente estava bem, estava acho que 2x2, eu acho, a partida. E foi um momento que eu fiquei nervoso, porque, como você disse, a gente estava ganhando a partida de 2x0, primeiro tempo, e logo assim, com 30 minutos, o Mojimirim empatou a partida 2x2, pra uma equipe que estava ganhando, uma final fora de casa, tomar 2x0 e o juiz também estava invertendo algumas faltas. Eu fiquei nervoso e acabei sendo expulso. Aquilo me prejudicou bastante, prejudicou a equipe também, que jogou com um jogador a menos e acabou tomando mais 2x0. Mas são coisas que não vai ser a primeira e nem a última vez, eu acho que vai acontecer no futebol. Então, aprendi que não tem como não ficar nervoso num jogo, mas manter a calma, manter a tranquilidade, até porque eu era o capitão da equipe. Eu que tinha que passar tranquilidade para os jogadores e acabei fazendo aqui. João, vamos falar então agora da Copinha. Você é o goleiro titular, até agora o Botafogo tem uma das defesas, a melhor defesa da competição, somente 3 gols sofridos em 6 jogos. O Ferreira está dando oportunidade para você, o Ferreira, o clube, não só para você, mas vários jogadores daquela equipe do Sub-20. e você vem agarrando aí da melhor maneira possível, vem fazendo boas partidas, na minha opinião. Até agora não falhou em nenhum jogo dos 6, pegou, fez boas defesas, eu lembro uma contra o Batataes aqui, todo mundo se recorda daquela defesa. Está sendo o seu campeonato, o início para você se mostrar aí para o torcedor botafoguense, para a diretoria, lembrando que goleiro é uma coisa complicada, é difícil um treinador num campeonato paulista dar oportunidade para um goleiro novo. Tem isso na questão de goleiro, é difícil o goleiro com pouca idade ter a oportunidade de ser titular, né? Isso, isso que você falou é o que mais acontece. Ainda mais do goleiro da casa. A gente tem, pode fazer, a gente faz, que nem eu fiz um bom campeonato do Sub-20 ano passado, e acabei não tendo tanta oportunidade no Paulistão. Tanto que o Renan, bom goleiro, o Gilvan também. Mas isso é uma coisa que eu tenho que buscar meu espaço. E eu estou tentando fazer isso da melhor maneira possível agora nessa copinha. Estão me dando oportunidade que eu venho trabalhando no profissional desde 2009. Foi a primeira vez que eu subi no profissional. E eu sempre trabalhei para isso, para sempre na hora que chegar a minha oportunidade, eu saber agarrá-la da melhor maneira possível. O João, ainda falando sobre isso, eu lembro que no Paulistão, né, subiu toda aquela safra de jogadores que foi nisso campeão paulista de juniores. E eu conversei com o Wagner Lopes, e perguntei para ele, o Wagner, é mais fácil você dar oportunidade para um atacante de 19, 20 anos ou para um goleiro ou para um zagueiro? Eu falei, não, não tenho condições, porque hoje o Paulistão tem apenas três meses, são 15 jogos, e se eu coloco um menino no ataque, ele vai lá e me erra um gol, tudo bem. Mas se eu coloco um goleiro e um zagueiro, fica mais complicado. Os treinadores conversam isso com vocês? E realmente você acha que é isso que acontece? Fica difícil dar oportunidade? Eu acho que não só no Paulistão, porque eu, particularmente, vendo o campeonato brasileiro, é muito difícil aparecer algum zagueiro com 17 anos, algum goleiro. É mais fácil o que você lançar moleque no ataque, né? No ataque, porque é um cargo que, querendo ou não, tem responsabilidade. É onde segura tanto o zagueiro como o goleiro. Claro. Então, eu acho meio complicado, assim. Pode, um jogador tem qualidade, mas vai ser um pouco mais tarde essa estreia dele no profissional. Mas eu acho que quando você vem mostrando qualidade, fazendo bons jogos, não tem como segurar, né? Então, vai ter uma hora que vai ter que for para jogar. Agora, na hora chegou agora nessa copinha, estou fazendo, tentando fazer o meu melhor possível nessa competição para chegar o ano que vem e, pelo menos, causar uma confusão na cabeça do treinador que chegar para estar ali brigando para ser titular nesse Paulistão. Ô, João, então vamos voltar a falar dessa Copa Paulista. O Botafogo vem fazendo boa campanha, ainda não perdeu, já está na virada do turno aí, são três vitórias e três empates, né? O ataque fazendo muitos gols, a defesa sofrendo pouquíssimos gols. De onde que esse time chega? Espero que chegue longe, que chegue até o final da competição, porque, como você disse, o ataque está fazendo gol e nós não estamos tomando aqui atrás. Então, né, falar, a zaga está bem, o ataque está bem. É todo um conjunto, começa do goleiro e vai até os atacantes. E sempre que o Ferreira vem pondo bastante isso, da nossa marcação. A marcação começa desde lá do Kaique até aqui o Carlos Henrique e o Igor. Então, estamos sabendo fazer bem essa transição, ataque e defesa. Eu espero que chegue bem longe, chegue até a final. E o João Lucas, onde que chega dentro do futebol? Espero que bem longe também, que conquiste vários títulos, títulos importantes, fora do Brasil, tanto no Brasil. E é complicado, mas se possível, uma seleção brasileira. A gente tem que sonhar, né? Isso é um sonho de todo o pessoal que joga futebol, todo o menino. Mas eu espero que a carreira do João Lucas seja bastante, bem longa e com vários títulos importantes, por vários clubes. E espero que seja assim. Obrigado, João. Sucesso, então, na sua carreira. Um abraço. Tá aí, então, goleiro João Lucas, cinco anos de Botafogo, já vai para o sexto ano e agora goleiro titular na Copa Paulista e que no próximo Paulistão o treinador venha e dê um pouco de oportunidade também para o João se mostrar aí, com 20, 21 anos já se lançando aí no futebol como um grande goleiro. A gente volta na próxima semana com mais um jogador aqui no quadro Fala Guerreiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.